Respeitável Público Público já chegou Todo mundo vai brincar Cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão E o domador pega com a mão E faz até macaco andar De bicicleta pelo chão Estão apaixonados? Apaixonados? Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Shrek O que? Espera O que foi? Eu estou... Eu também te amo amor Não, não Eu disse que eu estou... Tá, o que? Eu disse que eu estou grávida Você vai ser papai Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas Lembrei de quando eu era criança Brincando de boneca e sem ver Papai bobão É Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Peraí! Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando! Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Ela é perfeita Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa ou seu lugar Prometo fazer meu melhor Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Te proteger do mal pra não se sentir só Tudo que fiz até aqui foi por você Se sou alguém melhor é pra te merecer Deus me fez mãe pra te ensinar É a nossa família Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Estarei aqui sempre Tem brinquedo esclareado pela casa toda E as paredes rabiscadas com um giro de cera Mudou de tal maneira Eu te amo pai A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um brinquedo de gente correndo Ela não tá linda Com um sorriso banguela Eu não quero mais Ela tá sempre linda Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Apaixonou? Apaixonei você? Apaixonei também Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Tears were shared How we had been blessed And your love It shines so bright You bring me back to life Back to life You make everything right And your love It shines so bright You bring me back to life Back to life You got a light inside, light inside God made you beautiful 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 God made you beautiful Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa Look at me You were brought into my life I kiss those little feet Watch for your perfect smile And when it comes The world stops in your eyes I found love I found peace Of the purest sight And your love It shines so bright You bring me back to life Back to life You make everything right Oh And your love It shines so bright You bring me back to life You bring me back to life Back to life Back to life You got that light inside, light inside God made you beautiful Beautiful It's just beautiful Isn't it beautiful 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 Peace Obrigado.